Vi um som brilhar Uma forma natural me tocar Se um tom no ar Chega pra me tirar de um lugar Será que você vai querer Se juntar pra dançar, pra curtir Criar, vestir uma nova transa Que fará sentido Ou não Conte comigo Ouvi um som brilhar Uma forma natural me tocar Se um tom no ar Chega pra me tirar de um lugar Será que você vai querer Se juntar pra dançar, pra curtir Criar, vestir uma nova transa Que fará sentido Ou não Conte comigo Conte comigo Ouvi um som brilhar Conte comigo Amém